Olá, pessoal! Estou eu aqui com mais um vídeo para o canal Vida Sobre Duas Rodas. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli, sou personal trainer, sou ciclista, é claro, e eu quero compartilhar com vocês a nossa experiência esse ano do caminho da fé, que nós fomos, eu e o Giba, eu pela terceira vez, o Giba foi a primeira vez. Nós fomos no feriado de carnaval, então nós tínhamos pouco tempo. O objetivo era fazer o caminho em três dias e meio, ou seja, sábado à tarde, domingo, segunda e terça, porque quarta-feira a gente teria que estar de volta para cumprir nossa agenda de trabalho. Nós chegamos em Águas da Prata por volta de meio-dia, começamos a uma da tarde. O objetivo do primeiro dia era chegar à Serra dos Limas. Foi tudo dentro do programado, deu tudo certo. Levamos duas lanternas, cada um tinha a sua, até porque a gente sabia que queríamos pedalar de madrugada, pedalar à noite. Então, nós nos preparamos para isso. No segundo dia, no domingo, nosso objetivo era sair da Serra dos Limas até Estiva, ou, de repente, se fluísse bem o pedal, chegar até Consolação. Seria mais de 100 quilômetros. No caminho da fé, 100 quilômetros, a gente sabe que é puxado. Então, saímos 5 da manhã da Serra dos Limas e seguimos. Mas, logo depois, a gente estava no ritmo de pedal tranquilo, né? Não, assim, puxado, mas assim, dentro daquilo que eu estou bem acostumada. Eu gosto de pedais longos, um pouco de altimetria, pedal puxado, eu sou acostumada. Mas, naquele dia, simplesmente, do nada, eu senti uma dor no joelho absurdo, uma pontada que, a partir dali, olha, foi assim, absurdo. Parecia que o meu joelho estava frouxo, assim, bem estranho. Então, isso foi antes de chegar em Orofino. Chegando na cidade de Orofino, nós fomos numa farmácia, comprei uma pomada, um anti-inflamatório, comprei uma joelheira de compressão. E, a partir dali, mudou um pouquinho o nosso ritmo, o nosso pedal. Mas, seguimos viagem, né? Com o objetivo ainda de, de repente, chegar em Estiva, né? Desconsolação não mais Estiva, porque o nosso ritmo foi um pouco mais lento. Mas, seguimos. Chegamos em Tocos do Mugi, a tarde já era umas 5 e pouco. De Tocos do Mugi à Estiva, dá 21 quilômetros. E tem muita serra, que é aquele pantano dos Teodórios. Mas, quem já fez, sabe que é tenso. Ali, paramos, lanchamos, mas decidimos seguir viagem. Seguimos, noite, sabíamos que ia pegar boa parte, assim, algumas horas de pedal à noite e seguimos. Quando a gente começou a subir, a minha lanterna deu sinal de que iria acabar a bateria. E, detalhe, a lanterna do Didiba havia caído e quebrou. Então, a gente estava só com a minha lanterna. E ela deu sinal de que iria acabar a bateria. Então, nós, na hora, já viramos para trás e falamos, vamos voltar para Tocos do Mugi o quanto antes. Porque, quanto mais rápido a gente voltar, menos tempo a gente vai pedalar no escuro. E assim fizemos. Chegamos em Tocos do Mugi, ligamos em Estiva, cancelamos a nossa reserva. E começamos a ligar em Tocos do Mugi nas pousadas, pelo que constava, apenas duas pousadas em Tocos do Mugi. Só que aí, não sei se por conta do carnaval ou até mesmo peregrinos, biciclinos, nós não conseguimos nenhuma vaga nas pousadas. Na segunda pousada que nós ligamos, explicamos a nossa situação. Falamos, olha, a gente estava indo para Estiva, tinha reserva lá, mas tivemos que voltar porque ficamos sem luz. Então, a gente precisa de um lugar para ficar. Ela falou, olha, gente, vocês me desculpem, mas eu não tenho mesmo como acomodar vocês. Mas, o padre, quando acontecem essas situações, o padre, ele recebe os peregrinos, os biciclinos. Então, vão até a igreja, pedem para o padre. E, assim, eu fui para a igreja, fiquei lá. Quando a gente estava no restaurante, lanchando, nós ouvimos dizer que havia um restaurante X, que eu não lembro o nome, que eles estavam abrindo uma pousada, mas que ainda, quer dizer, não tinha inaugurado, mas ia ter uma outra pousada. Então, o Giba falou, fica na igreja esperando o padre e eu vou procurar esse restaurante e tentar achar essa pousada, tentar ver se eles conseguem receber a gente. Então, ele foi, logo depois ligou, falou, não consegui, pode vir. Aí, eu fui para lá. Realmente, a pousada não estava pronta ainda. Não tinha cortina, só tinha uma cama, um chuveiro. Não tinha lençol, não tinha nada, tinha cobertor, nada. A mulher foi na casa dela, a dona, buscou o lençol, buscou o cobertor. Ou seja, fizeram o melhor possível para a gente, né? Foi bem legal, porque eles não deixaram de receber a gente por conta de que não tinha inaugurado ainda, né? Café da manhã, não teria, mas eles deixaram uma garrafa de café, uma garrafa de leite, deixaram umas frutas ali, um pão. Falou, de manhã, o que vocês levantaram, está aqui, vocês comem. Então, foi bem legal, assim, essa parte também, né? Saímos bem cedinho. Então, nesse dia, que era segunda-feira, então, a gente teria que correr atrás do prejuízo. Sem contar que meu joelho estava uma maravilha, inchado, estava com hematoma, estava doendo, eu estava passando pomada, fazendo massagem, fazendo gelo também, enfim, tomando remédio, tudo que eu podia fazer, eu estava fazendo. Mas essa coisa estava complicada ainda. Então, nesse dia, nós tínhamos o objetivo de ter que chegar até Campista. Então, teríamos que pegar as quatro serras mais difíceis do Caminho da Fé. Quem já fez, sabe que é tenso. Seria Pantano dos Teodoros, para chegar em Estiva. Serra do Caçador, para chegar em Consolação. Cantagalo, para chegar na Cidadinha de Luminosa. E a Serra da Luminosa, que é a pior que tem, é mais difícil. Enfim, seguimos, viagem, procurando não perder tempo, né? Aí, a gente já aprendeu que, na hora, quando a gente parasse para almoçar, teria que, vamos carregar a lanterna, vamos dar uma carguinha e tal. Parou, a gente procurava carregar. E seguimos. Chegamos na Cidade de Luminosa, às quatro da tarde. Quando nós chegamos lá, paramos no lugar, compramos umas coisas para comer e já saímos. Mas o pessoal falou, olha, fica na cidade, porque a serra é difícil e vocês não vão conseguir chegar a tempo. Vocês vão escurecer, vocês vão estar na serra. E nós seguimos, resolvemos seguir. Quando a gente estava no meio da serra, tínhamos pedalado uns seis quilômetros e começou a chover. Frio, chuva, eu que havia acabado de sair de uma gripe para ir para o caminho da fé, comecei a ter tosse e um frio lascado. Enfim, terminamos de subir a serra, era umas seis e meia, já estava escuro. Uma serração, tínhamos apenas a minha lanterna que não resolvia nada, não clareava nada, porque a serração era tanta que você não enxergava nada. Chuva, frio, lama e quando termina a serra ali, até chegar o asfalto, eu acho que dá, sei lá, uns três quilômetros, de repente, de estrada de chão, de terra. E nós seguimos. Chegou o momento que a gente parou, falou, não, vamos ver se tem alguma pousada, de repente, aqui pelo meio do mato e a gente para. Só que os celulares, por mais que são operadoras diferentes, nenhum dava torre. Enfim, falei, não, está tudo certo, está tudo sob controle, vamos seguir, porque era hora de ir trabalhar o psicológico. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Aí seguimos, chegamos ao asfalto, daí foi uma situação assim que até deu aquele alívio, né? Porque, opa, pelo menos chegou no asfalto, tem carro passando, tem movimento, então melhorou. E também a questão da chuva, né? Estar pedalando no asfalto era melhor do que estar no meio do barro, que a gente não enxergava nada. Então seguimos. De repente a gente passou num lugar que tinha uma placa, que a gente não enxergou direito, mas voltei, clareei com a lanterna da bike, daí a gente viu que tinha um telefone de uma pousada. Ligamos lá, pedimos se tinha pouso, o cara falou, olha, não tem mais, para hoje já fechou. Então, nossa, nesse momento eu falei, meu Deus. Aí por um instante ele ficou quieto do outro lado, daí ele perguntou, escutão, onde vocês estão? Aí nós dissemos, olha, a gente acabou de subir a serra, chegamos no asfalto. Ele falou, então vocês podem vir. Ou seja, ele teve uma sensibilidade de perceber que a gente estava em apuros, porque a gente estava com frio, com fome, molhado, né? Eu já estava tossindo. Então, assim, estava bem difícil a situação. E dali, naquele lugar, tinha três quilômetros para chegar nessa pousada. Então ele falou, vocês podem vir. Nossa, aquele momento eu falei, nossa, agora eu estou em casa. Deu até um up, deu até aquela energia para seguir. Chegamos lá e ele explicou. Falou, olha, gente, realmente até tem lugar para ficar, mas o problema é que a cozinha fechou. Mas eu vou preparar alguma coisa para vocês, rápido, para vocês comerem. Então, assim, foi bem bacana, né? Porque a pousada chama Barão Montez, né? Então eles foram muito legais com a gente, foram muito bacanas. Nossa, agradeço muito esse pessoal. Receberam a gente super bem, foram para a cozinha, trabalharam mais. De repente, até fora do horário deles, né? Mas não deixou de receber a gente. E, graças a Deus, a gente chegou até lá. Ah, porque aquela noite choveu a noite inteira. Imagina, para subir a Serra da Luminosa, se havia chovido a noite inteira. E estava chovendo. De manhã, levantamos cedinho, porque iríamos sair dali e seguir para a Aparecida. Só que, quando levantamos, estava chovendo e estava frio. Eu falei, não. Eu estou com tosse. Eu estou com o joelho destruído, inchado. Eu não vou entrar debaixo dessa chuva e seguir viagem. Então, ali, a gente decidiu que a nossa viagem do Caminho da Fé encerraria ali, né? Então, assim, fiquei um pouco triste, né? Mas eu achei que seria prudente fazer isso. Então, ali, decidimos. A partir dali, a gente pegou um carro. Foi até a Aparecida de carro. Acabamos não pegando o nosso certificado, até por conta de que a gente não concluiu, né? O ano que vem, a gente pretende voltar. Se Deus quiser, né? Não sei se só eu e o Giba ou em grupo, mas a gente pretende voltar para fazer o caminho certinho. E, gente, é isso. Eu fui três vezes. Quer dizer, eu já tinha ido outras duas vezes. E cada viagem é uma história, né? Então, por mais que eu já fui, fiz o caminho e tranquilo e tal. De repente, fui fazer essa vez. Senti uma dor infeliz que, sabe? Não sei de onde veio. Assim como ela veio, ela foi embora. Eu acho que aquilo foi para testar a minha fé, para ver até que ponto que eu aguentava, né? Mas, porque eu voltei, a dor sumiu, graças a Deus. Não tenho dor nenhum, tenho problema nenhum. Tenho feito pedais puxados, pedais longos e está tudo bem, graças a Deus. Então, assim, acho que é para a gente ver que, ah, não é, ah, eu já fui, é tranquilo. Não, cada viagem é uma história. De repente, você vai fazer aquilo que você está super acostumado, mas chega lá, a coisa é diferente, né? Então, assim, por mais que teve essas tribulações, esses contratempos, eu vou dizer, foi legal, porque a gente viu que tem outras opções, tá? Se não tem a pousada, vamos apelar para o padre, vamos para a igreja, né? E também é ver a questão da pousada, né? Que eles puderam receber a gente, eles foram, teve uma sensibilidade muito grande de receber a gente, foi bacana, foi uma viagem realmente, assim, para a gente parar e pensar e analisar, né? Que não está tudo tranquilo, não é porque você já fez, que você vai e você vai fazer de boa, não. Cada viagem é uma história diferente. Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, né? Até teve gente que questionou, né? Falou, ó, vocês não publicaram no Strava o pedal de vocês. Não, nós não fizemos o pedal no último dia, né? Nós fomos de carro, até por conta que eu achei prudente da minha parte, né? Fazer isso. Então, é isso, gente. Se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário aí de alguma situação difícil que você passou no pedal, conta para a gente qual foi, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!